E aí vai que dava um problema depois esse negócio tá usando e-mail pessoal Aí eu tirei Vem cá, vem cá seus demônios, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá seus capeta Vem cá, mano, vem cá, véi Vem cá, véi, vem cá Inferno na terra, mano Vem cá, véi, vem cá